Música Queridos amigos e irmãos, com este programa terminamos a leitura e a reflexão sobre a carta do Papa Francisco, a misericórdia e a mísera. A carta que o Papa entregou à Igreja no final do jubileu do Ano Santo da Misericórdia. O Papa no final da carta nos convida a não desviar o olhar das novas formas de pobreza e marginalização que impedem as pessoas de viverem com dignidade. Não ter trabalho, nem receber um salário justo, não poder ter uma casa ou uma terra onde habitar sem ser discriminados pela fé, pela raça, pela posição social. Estas e muitas outras são condições que atentam contra a dignidade da pessoa. Frente a elas, a ação misericordiosa dos cristãos responde, antes de mais nada, com a vigilância e a solidariedade. Hoje são tantas as situações em que podemos restituir dignidade às pessoas, consentindo-lhes uma vida humana. Basta pensar em tantos meninos e meninas que sofrem violências de vários tipos, que lhes roubam a alegria da vida. Os seus rostos tristes e desorientados permanecem impressos em nossa mente. Pedem a nossa ajuda para serem libertados da escravidão do mundo contemporâneo. Estas crianças são os jovens de amanhã. Como estamos nos preocupando com elas, preparando-as para viverem com dignidade e responsabilidade? Com que esperança podem elas enfrentar o seu presente e o seu futuro? O Papa fala que a misericórdia tem um caráter social. E exige que nós permaneçamos abertos, ativos e não inertes. Afugentemos de nós a indiferença e a hipocrisia para que os planos e os projetos não fiquem letra morta. O Espírito Santo nos ajuda a estar sempre prontos a prestar de forma efetiva e desinteressada a nossa contribuição. Para que a justiça e uma vida digna não permaneçam meras palavras de circunstância, mas seja no compromisso concreto de quem pretende testemunhar a presença do Reino de Deus. O Papa diz que somos chamados a fazer crescer uma cultura da misericórdia com base na redescoberta do encontro com os outros. Uma cultura na qual ninguém olhe para o outro com indiferença, nem vire a cara quando vê o sofrimento dos irmãos. As obras de misericórdia são artesanais. Nenhuma delas é cópia da outra. As nossas mãos podem moldá-las de mil modos e embora seja único o Deus que as inspira e única a matéria de que são feitas, diz o Papa, a própria misericórdia, cada uma adquire uma forma distinta. As obras de misericórdia tocam toda a vida de uma pessoa. Por isso temos possibilidade de criar uma verdadeira revolução cultural, precisamente a partir da simplicidade de gestos que podem alcançar o corpo e o espírito, isto é, a vida das pessoas. É um compromisso que a comunidade cristã pode assumir, na certeza de que a palavra do Senhor não cessa de a chamar para sair da indiferença do individualismo em que somos tentados a fechar-nos, levando uma existência cómoda e sem problemas. Os pobres sempre os tendes convosco, diz Jesus. Não há desculpa que possa justificar a incúria quando sabemos que Ele se identificou com cada um deles. A cultura da misericórdia, diz o Papa Francisco, forma-se na oração nascidua, na abertura dócil à ação do Espírito, na familiaridade com a vida dos santos e na solidariedade concreta para com os pobres. É um convite premente para não se equivocar onde é determinante comprometer-se. A tentação de se limitar a fazer teoria da misericórdia é superada na medida em que esta se faz vida diária de participação e partilha. Aliás, nunca nós devemos esquecer as palavras com que o apóstolo Paulo, ao contar o encontro depois da sua conversão com Pedro, Tiago e João, põe em realce um aspecto essencial da sua missão e de toda a vida cristã. Só nos disseram que nós devíamos lembrar dos pobres, o que procurei fazer com o maior empenho. Por isso não podemos esquecermos dos pobres. Trata-se de um convite, hoje mais atual do que nunca, que se impõe pela sua evidência evangélica. A experiência do jubileu imprimiu certamente em nós estas palavras do apóstolo Pedro. Não tinhas outrora alcançado misericórdia e agora alcançastes misericórdia. Não guardemos ansiosamente só para nós tudo o que recebemos durante este ano santo da misericórdia. Que nós sebamos partilhá-lo com os irmãos atribulados para que sejam sustentados pela força da misericórdia do Pai. As nossas comunidades, pede o Papa, abram-se para alcançar a todas as pessoas que vivem no seu território, para que cheguem a todas a carícia de Deus através do testemunho dos crentes. Este é o tempo da misericórdia. Cada dia da nossa caminhada é marcado pela presença de Deus, que guia os nossos passos com a força da graça que o Espírito infunde.